Fala pessoal, tudo bem? Mais uma dica aqui do nosso Vai Cair do Enem. Dessa vez, a área do triângulo equilátero. Qual é a área de um triângulo equilátero cujo perímetro é igual a 18? Pessoal, triângulo equilátero é aquele que tem todos os seus lados iguais, e são três. Então, se o perímetro, que é a soma de todos os lados, é 18, para eu achar o lado é só pegar 18 e dividir por 3, tá legal? Então dá 6 centímetros. Show de bola? Agora, a área do triângulo equilátero deixa anotado que você tem que saber para o Enem. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Show? Então, só substituir. O lado é 6, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado dá 36, cancelei o 36 com 4, dá 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Só acompanhar. Show de bola? Marca aí o V da vitória. Show? Então inscreva-se aqui na nossa lista VIP, vai cair no Enem e receba conteúdos exclusivos. Valeu, até a próxima dica.